Atenção Vamos lá, vamos lá. Parabéns! Estão utilizando cobertura! Olha o Vant aqui, José! Tem outro aqui, finalizamos! Ganhamos, porra! Ganhamos! Boa, José! Finalizamos! Essa arminha no final, foi tudo! A arma ajudou muito, mano! A arma rápida! Ela é rápida! Se fosse de rambão... A arma ajudou muito, mano! A arma rápida! Se fosse de rambão... ... Woohoo! Que erro, porra! É isso aí, mano! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Ô meu Deus, você está com medo! Eu vou passar. Olha aí, caca! Eu não tenho muito estudo, meu Deus! Eu não sou o meu filho! Já a vida, velho! Dois vagas! Oi? Dois vagas! Mata-me! sim